Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória de São Martinho de Lima, um santo que nasceu no Peru no século XVI e viveu como irmão dominicano e aos 60 anos de idade alcançou uma grande glória no céu. Quem foi São Martinho? São Martinho era filho de um nobre espanhol com uma negra alforreada, ou seja, uma ex-escrava e ele, tendo esta origem nobre, no entanto, não nasceu num casamento de legítima união. O pai depois o reconheceu como filho legítimo, mas ele era como se, então, depreende disso tudo, mestiço, mulato, não é? Foi educado inicialmente pelo pai, mas logo o pai foi nomeado governador do Panamá e teve que ir para o Panamá, deixou ele com a mãe e ele, então, foi educado por um desses factótum, um sujeito que faz tudo, que resolve todos os problemas, ou seja, ele era barbeiro, era médico, cirurgião e assim o Martinho foi educado aprendendo como resolver problemas de saúde, naquela medicina rudimentar e popular que ele tinha aprendido com o barbeiro. Acontece que, com 15 anos de idade, ele quis se dedicar a Deus na vida religiosa e, então, quis se oferecer como doado, donato, no convento dos dominicanos, em Lima. Isso porque a ordem dominicana, naquela época, não admitia mestiços entre os seus religiosos, então ele ficou, ele era como, digamos assim, uma espécie de escravo dos frades, que podia usar o hábito da ordem, mas não era religioso com votos e, assim, ele fazia os trabalhos mais humildes. O pai dele, a um certo momento, achou aquilo muito injusto, imagina, ele é de origem nobre, é meu filho legítimo e foi lá e exigiu dos superiores do convento que admitissem o Martinho como religioso com votos. O superior não queria e pediu que o Martinho, então, decidisse e ele, na sua humildade, respondeu dizendo que nas coisas de Deus não existe superior e não existe inferior, que ele estava contente com a sua condição e aceitou. E ele, então, no convento fazia as coisas mais humildes, limpeza da casa, etc., mas também, como ele tinha tido uma formação de médico, ou seja, de enfermeiro, de curandeiro, sei lá como é que se vai chamar isso, que era uma medicina meio rudimentar, ele, então, servia também os frades no convento, na enfermaria, que ficavam doentes, às vezes, vários deles, e ele não tinha condições de cuidar de todos ao mesmo tempo, fazia o possível e alguns ficavam impacientes. E um belo dia, um frade que estava doente chegou e disse para ele que ele era um cachorro mulato. E São Martinho, na humildade dele, se ajoelhou e disse Obrigado, irmão, por o Senhor me lembrar quem eu sou. Um outro, num momento de extrema irritação, chegou e disse para ele que agora eu vejo que você não é santo coisa nenhuma, que você é um hipócrita, e acabou com ele, descascou o Frei Martinho. E ele aceitou com grande humildade. O convento, então, teve uma dificuldade econômica. Necessitava de uma grande soma de dinheiro para pagar uma dívida. E o Martinho, então, foi ao superior e disse Frei, eu sei como nós podemos resolver o problema econômico do mosteiro. Como? Veja, eu sou mulato. O Senhor me venda como escravo. E certamente vai conseguir uma boa quantia com isso. Diante dessa humildade heróica, os superiores do convento finalmente enxergaram a santidade de Martinho. E, então, o admitiram como religioso. Deixaram que ele emitisse os votos. E ele, então, tornou-se frade dominicano, finalmente. E os milagres começaram a acontecer. Ele curava as pessoas muito mais com o dom da cura do que com a sua medicina. Para um, ele dava vinho quente e a pessoa ficava milagrosamente curada. Chegou um dia em que ele, usando a sola de um sapato, curou um frade que era sapateiro. O vice-rei ficou doente. Ele foi lá e impôs as mãos e se curava. Então, assim começou a grande fama de cura do Frei Martinho. E não somente. Conselheiro que conhecia bem as almas. Conhecia como agradar a Deus. Ele a todos servia. E, no entanto, tinha tempo para rezar. Frei Martinho passava de seis a oito horas em oração. Vivendo a sua vida numa extrema caridade para os outros, nos serviços mais humildes. Aconselhando as pessoas com as luzes divinas. Uma coisa extraordinária. A sua caridade era tão divina, superior, que Deus deu a ele os dons de fazer coisas inacreditáveis. Para atender a caridade, ele era bilocado. E era visto em outros lugares, inclusive em outros países, fazendo milagres. Um dia, ele estava longe do convento, com dois frades. Eles se atrasaram. Não dava tempo de chegar em casa no horário. Com medo, então, de pecar contra a obediência, ele pediu que os dois irmãos dessem as mãos a ele. E os três voaram até o convento. Esse é o tamanho da santidade deste santo, não é, que viveu no final do século XVI, início do século XVII, aqui no país vizinho, Peru, em Lima. Um grande santo, um santo extraordinário. E, no entanto, apesar dessa santidade toda, é claro, a santidade incomoda. E ele começou a trazer os doentes para dentro do convento. O superior disse, não, para aqui no enfermaria. E ele, então, ajeitou que os doentes fossem levados para a casa da sua irmã, que morava a alguns metros do convento. Então, é lá que ele fazia a enfermaria dele e cuidava dos doentes nessa casa da irmã de sangue. Mas, um dia, teve um índio que foi esfaqueado na porta do convento. E, não tendo tempo de levar até a casa da irmã, ele recolheu na enfermaria e cuidou dele. E o índio foi curado. Quando o superior descobriu, o superior, então, chamou a atenção do Frei Martinho. Você pecou contra a obediência. E, então, o Frei Martinho disse, não, eu não pequei. Porque o preceito da caridade é superior ao da obediência. Ou seja, a caridade está acima dos outros preceitos. Não há limites para o amor. Não há limites para a caridade. Esse foi o grande Martinho de Lima, que viveu sua vida, no fim da sua vida, no leito de morte, com 60 anos, foi visitado por autoridades, pelo bispo, pelo vice-rei, que sabiam que um santo estava morrendo. Mas também foi visitado pelo diabo. E ele se debatia no leito, nesta sua última luta por amor a Jesus, e dizia, não vencerás. Que ele de lá do céu interceda por nós, e nos dê a graça de também nós, não sermos vencidos pelo diabo, e isto usando a arma mais destruidora, que é uma grande humildade. O diabo é destruído pela humildade. São Martinho, que aceitou várias vezes ser chamado de cachorro mulato, destruiu os infernos pela sua humildade. Os inimigos tornavam-se amigos e admiradores. E assim, pôde ele, com grande humildade, realizar o seu caminho de santidade. E essa humildade, era a humildade de um cristão. Ou seja, os cristãos são humildes, movidos por uma grande caridade. Que caridade é essa? O amor. O amor para com Cristo, que se humilhou. Ao ver que Cristo, do alto do céu, se humilhou e se esvaziou por amor a nós, os santos querem se humilhar por amor a Cristo. Imitá-lo. Ter no seu coração os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Se o Cristo se humilhou, eu também quero. Por amor a Ele. E é isso que ilumina e que dá razão de ser a toda esta virtude de São Martinho. Então, humildade impulsionada pela grande caridade e amor a Cristo. Eis a arma que irá destruir os infernos. ір tempos. SORNA